Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e estou aqui contigo, neste nosso momento de oração, para buscarmos a presença do Pai em nossas vidas. E se hoje você se encontra desanimado, talvez por alguma coisa ruim que te aconteceu, ou porque os seus planos foram todos frustrados. E se as suas dúvidas e incertezas do amanhã estão tirando o teu sono, eu te convido a orar comigo e a entregar as suas preocupações e os seus sonhos para Deus. Porque no mesmo instante, o Senhor vai ouvir o teu clamor e vai entrar com providência na sua situação. Então fique à vontade, amada, para colocar todos os seus pedidos para Deus, aqui nos comentários, que nós vamos orar e entregar ao Pai. E curta e compartilhe essa mensagem, para nos ajudar a levar a Palavra de Deus para mais pessoas. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, leve embora todas as minhas dúvidas e incertezas do amanhã e aumenta a minha fé em Ti, em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 26 de maio de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e queremos Te entregar a nossa vida e tudo o que temos. Dirija o nosso futuro, Senhor. Toma o controle da nossa situação. Cuida dos nossos planos e dos nossos sonhos e projetos. Traga a resposta, meu Pai, dos nossos pedidos de oração e atende ao nosso clamor. Mostra que o Senhor é o Deus de milagres e realiza agora o milagre em nossas vidas. Entra na nossa casa, Senhor, e unge cada um da nossa família. Derrama o Teu óleo santo e vai tirando tudo que não pertence a Ti. Mostra, meu Pai, que o Senhor não nos abandonou e que está aqui agora para nos abençoar. e nos dar a Tua vitória. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te pedimos que segure a nossa mão e que nos atravesse para fora desse deserto sem fim. Ajuda-nos, Senhor, pois já estamos sem forças e debilitados das lutas e tribulações. As forças do mal estão minando a nossa fé e não sabemos mais quanto tempo nós iremos aguentar. Mas precisamos lembrar sempre, meu Pai, que o Senhor é mais poderoso do que os nossos maiores pesadelos. E que a Tua força é capaz de vencer todas as batalhas que iremos enfrentar. Mas somos fracos, meu Pai. E muitas vezes só conseguimos enxergar o gigante na nossa frente e até desistirmos de tentar. Fala conosco, meu Pai, e nos ensina a confiar só em Ti. Arranca de dentro de nós toda insegurança e nos preenche com toda a Tua glória. Traga a Tua sabedoria, meu Deus, e a Tua inteligência para fazermos as melhores escolhas e seguirmos a Tua vontade. Abasteça a nossa casa, meu Deus, com a Tua provisão. Derrama a Tua prosperidade e a Tua abundância sobre nós. Coloca a Tua fartura sobre a nossa mesa. Multiplica os nossos pães. Traga o emprego para quem está desempregado. A ajuda para pagar as suas contas e quitar todas as suas dívidas. Traga o amor, meu Pai, para os nossos relacionamentos. A coragem e a determinação para conquistar os nossos sonhos. O fortalecimento da nossa vida espiritual e o sucesso para a nossa vida profissional e financeira. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Rouges a minha cabeça com óleo, ou meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, e diz assim. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te pedimos que aumente a nossa fé, para não duvidarmos jamais do que o Senhor pode fazer por nós. Somos humanos, meu Deus, e erramos a todo tempo, e muitas vezes nós esquecemos que o Teu Espírito Santo é que nos fortalece e nos acompanha em todos os nossos caminhos. Colocamos, meu Pai, os nossos medos e toda a nossa insegurança em Tuas mãos. e Te pedimos que tire toda a dúvida e ansiedade da nossa alma. Desfaz, meu Pai, com todo o trabalho de maldição, de feitiço e de bruxaria que prepararam contra nós. Elimina as setas inflamadas de ódio e de inveja. Afasta as armadilhas do mal, corta os laços de morte, tira as pedras do caminho, destrói as muralhas que se levantam contra nós. Derruba o gigante, quebra com as correntes que nos prendem e solta as amarras que nos impedem de andar para frente. Abra, Senhor, todas as portas que estão trancadas e libera as novas oportunidades para crescer e prosperar. Fortalece os nossos projetos e traga a coragem para não desistir. Tira a depressão, Senhor, a falta de ânimo e a prostração e coloca a vontade de lutar e a determinação para conquistar a vitória. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Nipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que nos ajude a confiar mais em ti e a não esmorecer a nossa fé no teu poder. Ensina-nos a depender somente de ti e a entregar em tuas mãos os nossos sonhos e as nossas preocupações. Fala conosco, Senhor, e nos mostra os teus sinais envia a tua luz, meu Pai, e afasta toda a escuridão do nosso redor. guia, Senhor, todos os nossos passos neste dia que começa e nos abençoa de todas as formas. Concede, Senhor, a realização de todos os pedidos de oração que foram colocados neste canal e abençoa cada pessoa e abençoa cada pessoa que orou aqui comigo. Agradecemos a ti, meu Deus, e confiamos nas tuas promessas para nós. e em nome de Jesus Deus, nós oramos a ti. a vontade do Senhor. Fique com Deus.